CAPÍTULO X DOS DIREITOS E VANTAGENS SEÇÃO I DA RETRIBUIÇÃO SALARIAL Artigo 53 Vencimento base é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo do profissional da educação superior considerando, inciso I, o regime de trabalho e o nível de habilitação para o cargo de professor de ensino superior, segundo nível de habilitação para o cargo de técnico de nível superior, terceiro nível de habilitação e a classe para o cargo de assistente técnico de nível médio. Artigo 54 Remuneração é o vencimento base acrescido das vantagens permanentes e temporárias estabelecidas em lei. Artigo 55 O vencimento base dos cargos integrantes do grupo profissional da educação superior são os seguintes. Inciso I Os constantes do anexo 5º desta lei, com vigência a contar de 1º de outubro de 2013, segundo os constantes do anexo 6º desta lei, com vigência a contar de 1º de maio de 2014, terceiros constantes do anexo 7º desta lei, com vigência a contar de 1º de maio de 2015. Artigo 56 Ressalvadas as permissões contidas em lei, a falta ao serviço acarretará desconto proporcional a vencimento mensal dos profissionais da educação superior. Artigo 57 Quando se tratar de professor de ensino superior, será considerada, para fins do desconto proporcional referido no artigo anterior, a unidade de hora, atribuindo-se o valor da divisão do vencimento mensal respectivo pelo número de horas semanais obrigatórias multiplicadas por 4,5. Seção II Das vantagens financeiras Artigo 58 Além do vencimento, serão concedidos aos profissionais da educação superior adicionais incentivos financeiros pelo exercício do cargo nas condições especificadas por esta lei. Artigo 60 Ao professor de ensino superior, no exercício da função de coordenador de curso, ou de gerente de unidade de ensino, será concedido o adicional de incentivo financeiro pelo exercício da função na forma definida pelo órgão competente. Artigo 62 O docente que tiver, que se deslocar permanentemente, para ministrar aulas em mais de uma unidade de ensino terá ajuda de custo na forma regulamentada pelo conselho competente. Capítulo 11 Da capacitação profissional Artigo 63 Artigo 64 A concessão de licença para capacitação aos profissionais da educação superior, obedecerá às normas emanadas pelos conselhos superiores. Capítulo 12 Da associação de classe Artigo 65 Os integrantes do Grupo Ocupacional Profissional da Educação Superior, poderão congregar-se em associação sindical, para a defesa de seus interesses, nos termos da legislação específica. Parágrafo único A dispensa de servidor eleito, para exercer função na entidade de classe, será regulamentada pelo conselho competente. Capítulo 13 Das férias Artigo 66 Os profissionais da educação superior em efetivo exercício do cargo, gozarão férias anuais de 30 dias, conforme escala. Parágrafo 1 É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 2 É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço, e pelo máximo de dois anos. Parágrafo 3 Ocorrendo recesso entre os períodos letivos regulares, o profissional da educação superior poderá incorporar, além das férias regulamentares, o recesso referido, desde que não fique prejudicado, o cumprimento da legislação de ensino e das atividades da instituição. Parágrafo 3 Parágrafo 3 Parágrafo 4